Fala rapaziada, começando aí mais um vídeozinho com vocês e é o seguinte hein, eu estou no servidor aqui de teste, vocês falaram nos comentários, vai treinar tiro seu ruim, vai treinar tiro e não sei o que mano, então é o seguinte, eu estou aqui no meu servidorzinho de teste, spawnei uns bot lá pra cima na favela, caralho tem uma batida ali, spawnei uns bot lá pra cima da favela, tirei o menino, para mim não ficar vendo aquelas bolinhas vermelhas onde eles estão, e eles ficam se mexendo lá na favela, então o primeiro teste vai ser com a pistola, pistola que a gente compra lá, vocês falam, a parede da pistola, demorou, a gente vai testar com a pistola e depois a gente vai testar com a AK, que é a outra arma que a gente usa, eu vou fazer tudo de primeira pessoa, porque eu acho que é melhor, então vamos lá, vamos ver se a gente se sai bem primeiro com a pistola, vamos lá, parece que já tem um cara ali, eu acho que é cara armado, eu estou sem good mod, então eu quero ver quanto tempo, quanto que eu vou conseguir segurar de tiro, e esses caras estão com uma vida de 400, eu não reparei isso, mas a vida deles estão 400, quer ver? vou apertar F4 aqui, ah não, está 200, a vida deles são 200, agora que eu reparei, então bora lá, vamos ver o que vai dar, o cara ali, aquele cara ali está meio paradinho, então vou dar um tiro de longe, derrubei, o morador de rua já matou aquele cara ali de boa, estou falando que já está diferente a bala, a bala já acerta os caras, mesmo disparada, a espécie aqui está boa, aqui já está a arma do cara, e agora é o seguinte, agora eu não sei onde está o restante, tem que ficar esperto, a mulher está correndo, mas acho que é a moradora, vamos dar mais uma olhada aqui, é a mesma favela que a gente joga, então fica bom para a gente treinar, e pode ser qualquer um armado, porque eu spawnei aleatoriamente os bichos, eu botei eles no meio da rua, agora se eles estão na rua ainda, eu não sei, mano, tem que ficar olhando, é como se a gente estivesse, tipo, invadindo a favela, né, tem um cara, um bicho morto aqui, provavelmente ele caiu de algum lugar, para cá, para cá parece que não tem ninguém, opa, opa, mais alguém aqui, filha da puta, não, ó, você viu, já morreu direto, né, caralho, foi dar um tiro da coronhada de um cara, mano, ó, o tiro já está pegando certo, vocês viram, né, ali não tem arma, está de boa, caralho, que susto, velho, na moral, velho, olha que eu for dar um tiro, o bicho dá uma coronhada, mano, é que esse aqui está com NPC, não é que aquele servidor não tem NPC, a mulherzinha está correndo ali, isso é louca, velho, ó, vocês verem que eu não estou com uma parada, deixa eu ver, mano, se eu desativei, é, desativei, olha lá, invencível, está desativado, vamos dar mais uma olhada aqui, custolinha está aguentando ainda, hein, eu tirei a HUD, para ficar melhor, né, para vocês, a imagem fica mais limpa, aqui, 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 o tiro desses caras está quanto, mano, acho que ele já morreu, né, e eu estou dando tiro à toa, tá ligado, caralho, o cara agachadinho ali, velho, vocês estão vendo que não dá para ver, mano, não tem como, eu spawnei aleatoriamente, tá ligado, os bichos não ficam parados, não, ó, ó, atira onde? não estou vendo o cara, o cara mete no bala, ó, aonde, mano, não vejo o cara, onde veio um tiro, velho, aí, aí, estou tomando tiro, tá, onde está esse cara, mano, aqui, ó, caralho, está melhorando, né, está melhorando, às vezes piora, às vezes melhora, às vezes o que é bom é ruim, né, então, o que é ruim pode ser até o que é bom, mano, subindo morro, não sei quanto tem mais, não, vamos até a metade do morro, lá, subindo, essa primeira leve é de pistola, depois a gente vai de AK, pistola, ele está cantando, estou estranho que eu tomei tiro para caralho, vou botar o mini mapa, para vocês verem, para poder saber quanto de vida eu tenho, olha lá, minha vida, ah, a vida, ela, tipo, meio que regenera até a metade, ó, vai até a metade, o máximo, né, ó, mas aí eu já não sei como é que desativa, a vida fica até a metade, mas dá para saber, né, ó, vou tirar o mini mapa, mesmo assim, se o cara der uma balaça aqui, ó, é um morro, né, eles estão de, ah, eles estão de, SMG, e eu estou de AK, opa, já que eu tinha visto alguma argumentação ali, bom, deu para ver no mini mapa, porque tem o cara mais perto de nós, né, mano, agora ele, não sei se ele está para, acho que está para a direita, agora aonde? ali tem uma senhorinha, de boa, bom, a gente está indo bem, de pistola, e aí, aí, aqui, 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 já era, ah, que cara ali, que cara ali, cai no chão, cai no chão, cai no chão direto, cai no chão direto, caralho, mano, levanta aí, vai, vai, aí, aí, cara ali, derrubei, aquele lá também já era, opa, já era ainda não, agora sim, aí, está vendo aí, a pistola está cantando, enfim, isso aí é para vocês verem, o negócio é o FPS, mano, o FPS aqui está 35, neste momento, e os caras estão de SMG, mano, eu acho que aquele cara, ele está meio de costa para mim, né, ele foi matar de boa, mas voltava de frente, tá, eu cheguei até aqui, mano, não sei se eu botei mais, mais bicho por aqui, acho que tem sim, tem mais bicho para cá, mano, eu não vou ver onde que ele está, agora, onde que está os filhos da mãe, não sei, só confirmar, mano, se tem mesmo, vamos botar aqui, minimapa, tem, mas calma aí, mano, vamos dar uma olhada no mapa todo, ah, mas está muito espalhado, tá ligado, acho que eu vou spawnar mais agora, para testar de AK, já deu para ver um pouquinho de pistola, né, deixa eu tirar o minimapa, e vou mostrar para vocês, como é que eu faço para spawnar, vocês falam, ah, não sei o que, né, então calma aí, para eu poder spawnar, agora a gente vai usar a cara, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que habilitar aqui o, o invencível, porque senão os caras vão meter bala, quando nascer aqui perto de nós, beleza, vou deixar aqui, beleza, invencível, agora a gente vai aqui no F4, spawnar, já está tudo setado ali para ele spawnar, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o F2 aqui apertado, para não poder ir voando, para poder ir mais rápido, deixar um pouquinho alto, e vou spawnar, eu spawnei aqui, spawnei aqui, olha, estão, filha da puta, ai, desgrava, viu, olha os tiros que pegam em mim, se eu não coloco, olha, eu vejo que eu deixo assim, e eles ficam andando, mano, por aí, deixo mais aqui, depois eles vão andando, vocês vão ver que o local que eu estou botando, eles não vão ficar, mano, vou botar aqui, aqui, e aqui, demorou, ai, vamos voar até para o inicio, lembrando que eu estou em servidor, e o meu servidor caseiro, por isso que eu estou usando essa parada aqui, não tem nem como usar, meus servidores, eu estou com praticamente tudo que tem lá naquele servidor aqui, mano, o porra da polícia não, tá vendo, já tenho salvo aqui, quero fazer os negócios de polícia aqui, vou mostrar para vocês, agora é o seguinte, agora a gente vai, testar de AK, mano, agora é o seguinte, agora vai ser de AK, vambora, vamos subir o morro para o AK, como é que está a nossa vida, primeiro tem que, ah é, tem que tirar a parada, action, player, invencível, tira, agora eu quero só ver, quanto que, como é que está a minha vida, a vida está cheia, de boa, a vida está cheia, vambora, primeira pessoa de AK, já tem um cara aqui já, aqui já não, pela ingraça, esse cara aqui, desceu muito, para vocês verem, como é que os caras se movimentam, então vambora, olha, ele ali me deu bala para caralho, vai ter que ir na agachadinha, eles vêm atrás, falando de vocês, vão subir, vão subir mais, deixa eu só melhorar o clima aqui, hoje, time, meio, pronto, acho que é melhor, aqui é morador, opa, vou subir, vou subir, vou subir, vocês pediram, vão me treinar, eu estou treinando, o domingo ia ficar sem vídeo, já acabou a minha estamina, até tirei a estamina máxima, porque lá a gente não usa a estamina máxima, então vambora, foda, agora onde está esse demônio, já tinha posto uns caras bem aqui, já não estão mais, tem o cara lá na frente, já não estão mais, tem o cara lá na frente, opa, tiro, 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 tiro aonde, que, foda a puta, mano, dentro do buraco aqui, mesmo lugar que o outro, vambora, vambora, tem mais por aí, tenho certeza, spawnei um monte, vou subir, foda que eles se matam também, eu não sei como é que spawne, o que que tem, o que que tem, o que que tem, o que que tem, o caralho, como é que está a minha vida, minha vida está na metade já, certeza, olha o que que na frente, a mira está boa, o negócio é o fps, carai, a mira está boa, vocês são ligados, que bot é meio hack, já mirando na cara, né, eu acho que aqui, a gente já está sabendo, mais ou menos, onde os caras estão, estão na rua, lógico, mas é assim, lá já tem um cara, eu não vou atirar nele, pelas costas, isso aqui é bom, para a gente treinar, tipo, os locais, para não deixar ninguém, invadir, mano, já tomou uma bala, como é que esses caras, não estão me matando, não tem como, não estou com o good mod não, o negócio é que a vida, ela regenera um pouquinho, vai até a metade, então, eu sei lá, como é que está isso aí, os caras não estão acertando as balas, então, eu tinha spawnado mais aqui para cima, ali, 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 isso aqui acabou, Vamos dar uma olhada pra ver se acabou É aqueles mesmos? É, os mesmos três Vamos tentar pegar esses caras Vamos tentar pegar esses caras Vamos pegar só esse aqui Não faço ideia onde tá esse cara, mano Tem alguma casa por aqui, velho Deixa eu tirar essa porra dele de cima Ó, eu vou tentar chamar uns moleque Pra gente gravar, mano Vou pegar esse servidorzinho que eu tô aqui no meu PC Aí eu abro pra, tipo, umas sete pessoas, oito A gente ia organizar alguma ação, tá ligado? Gravar pra vocês, tipo, de policial A gente vai vir na favela Tem uns bandidos aqui dentro, de verdade mesmo, tá ligado? Os moleque fica aí, aonde eles se caram, tá ligado? A gente vai invadir e vamos ver onde que os caras vão ficar, filho Não tem esse negócio de combinar, não Aí vamos ver quem vai ganhar na trocação Mano, onde que tá esse cara, mano? Sabe que eu já passei dele? Deixa eu dar uma olhada Não, ele tá mais lá pra frente Vamos embora Vamos embora que ele tá mais pra frente Eu não lembro se eu botei esse cara no alto Calma, senhores Calma, calma Não é você não Aqui, 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 aqui Ah, o mano tá cagando, mano O que é isso, tiozão? Vai, bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Vai, vai Bota a mão na cabeça Isso aí, fica aí Fica quietinho Fica quietinho Joga a arma no chão Vai Joga a arma no chão Vai, vai Joga a arma no chão Ó, vou dar uma coronhada Vai jogar no chão, não Vai jogar, não Tô mandando jogar, ô caralho Não dá pra dar coronhada nele, mano Acho que só o olho é uma pistola, né Vamos lá Aqui ele tá agachado, mano Acho que não dá pra dar coronhada Toma uma mão aqui Dá um empurrão nele Levanta aí, porra Bota a mão na cabeça Vai, vai, vai Vai, não Bota a mão na cabeça, porra Bota a mão na cabeça, caralho Bota a mão na cabeça, meu irmão Porra Tô falando, caralho Tá aí, ó Bandidinho, morro e medroso Ficou ali agachadinho Querendo dar aquela cagada É a parada seguinte, aí Deu pra treinar um pouquinho Domingo ia ficar sem vídeo Vocês sabem que eu não boto vídeo no domingo, né Então Eu tô querendo botar umas coisas diferentes aqui Então isso aqui foi um treinozinho Vocês ficam enchendo a porra do saco Eu não sei como é que spawnam essas porra Pra ele ficar parado, mano, tá ligado Aí Mas se ficar parado eu vou saber onde tá os caras Então não vai ficar muito assim não, tá ligado Esse jeito aqui é bom que os caras se movimentam Aí eu já não sei onde que eles estão mais Mas mesmo assim são meio soncinhos Mas aí eu Eu vou tentar abrir o servidor pra Tipo, só pra quem eu conheço, lógico, né Abrir o servidor só pra treinar Aí eu chamo uns oito carinhas Até pode ser os caras da milícia mesmo A gente fica treinando Aqui Até pode até gravar Aqui pra botar no domingo pra vocês, beleza Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E fui Vamos bater bala pra cima Porra A favela é nossa Caralho Tchau 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 Tchau